Onde eles estão agora? Um dos maiores segredos guardados da humanidade são os verdadeiros criadores de tudo o que podemos ver e pensar, chamado de Elohim ou resplandecentes, considerados seres mais poderosos que já existiu, os que forjaram nosso corpo e a alma, e soprou o mesmo ar com a gente em idades muito esquecido. Este é o conto dos Vatchers, um grupo esotérico dos céus, que são os seres que já existiram. São os seres mencionados e reverenciados por muitas culturas e conhecidos por muitos nomes. Os sumérios se referem ao seu líder como El, o rei dos deuses. Hebreus antiga chamou Elohim em todo o mundo, o mesmo motivo se torna aparente. A palavra irlandesa velha Ailil significa brilhando, que é o mesmo que o termo cornish velho El. O inca palavra Aila pode ser traduzido como brilhante e babilônico El partilha a mesma conotação. Mesmo a palavra inglesa Elf podem ser rastreados de volta para o nórdico antigo Alfre, se esticar o nosso pedido e voltar um pouco mais, chegamos à base de indo-europeu Alva, a personificação da brancura. A religiosidade e a crença em uma forma de vida onipotente sempre observando o costume mais antigo da humanidade, se não a sua obsessão de longa duração. Em cada canto deste mundo, mesmo entre as civilizações mais primitivas vemos representações claras de divindades em própria visão dos adoradores. E uma característica traz-los todos juntos, eles eram considerados seres brilhando. Brilhante Ao longo das religiões universais, os deuses interagiam com a humanidade, tendo diversas formas, animal ou humano. Artefatos bizarros que ilustram reptilianos foram descobertos em toda a palavra. Paraos usavam um cocar em forma de cobra com serpentes, tabuas sumérias antigas representadas deuses reptilianos, e uma conta carça que descreve o deus Enlil como a serpente com olhos brilhantes. O ligeiro pensamento de tais seres de existir e governar nossas vidas iria quebrar os próprios fundamentos da Igreja ou decisão, pelo que a sua reinado continua enquanto há outras questões em contenda firme e aperto da Igreja por todo o mundo. Devido a isso, temos muito pouca informação sobre a identidade dos resplandecentes. Supõe-se que eles têm andado à Terra em várias formas físicas, mas não confunda com a raça reptiliana que se acredita ter banido os brilhantes da Terra. A Igreja pagados cuidadosamente qualquer prova da sua existência a partir da história, deixando de ser apenas a essência que vive dentro de cada um de nós. O livro de Enoch é dito para manter informações vitais relacionadas com a identidade dos resplandecentes, razão pela qual o livro foi retirado da Bíblia, erguendo o ganho do conhecimento verdadeiro para o milênio passado por destruir e ocultar os últimos exemplares do livro de Enoch. Os Elohim brilhando ali em UFO 4 Aparentemente, a ideia de anjos feitos de carne e osso colocaria em risco a própria essência do cristianismo em si, revelando o engano e ganância que derramou mais sangue em nome da fé do que todas as guerras combinadas, por isso a única remanescente da existência das resplandecentes foi contaminado pela Igreja, associando-os através da propaganda infindável de demônios caídos, gigantes molignos e espíritos molévolos. A definição mais realista desses seres é que eles eram seres extraterrestres muito inteligentes e sábios que experimentam com formas de vida menores, em última análise, a criação de animais e humanidade. Lucifer, El, Yavê, Odin, Zeus e todos os outros deuses pagãos eram membros das resplandecentes, mas apesar de sua diferença de nomes e contrapartida cultural, todos eles são uma e a mesma coisa. Os xamãs nativos americanos falam de deuses bacti, você adivinou, o termo traduz a resplandecentes, descendo sobre terra milhões de anos atrás e estabeleceram uma base de onde eles engenhariam a humanidade. Na Bíblia encontramos uma referência para os brilhantes como os vigilantes, como aparecendo com o pai de Moisés Anham, e apareceu dois homens muito altos, como eu nunca vi na terra. E os seus rostos brilhou como o sol, e seus olhos eram como lâmpadas acesas, e fogo diante de seus lábios. Seu vestido tinha a aparência de penas, roxo, suas asas eram mais brilhantes do que o ouro, as mãos mais branco do que a neve. Eles ficaram à frente da minha cama e chama pelo meu nome. Além disso, uma antiga escritura hebraica fala do nascimento de Noé, como sendo uma descendência dos resplandecentes. E depois de alguns dias o meu filho, Metuzelac, tomou uma esposa de seu filho Lameque, e ela ficou grávida dele e lhe deu um filho. E seu corpo era branco como a neve e vermelho como uma rosa. O cabelo da sua cabeça como brancos como lã e sua dendema longos cabelos crespos belo. E quanto a seus olhos, quando ele abriu-lhes toda a casa brilhava como o sol. E seu pai, Lameque tinha medo dele e fugiu e foi para Metuzelac seu pai. E ele disse-lhe, gerei um filho estranho. Ele não é como um ser humano, normal, mas ele se parece com os filhos dos anjos do céu para mim, sua forma é diferente e ele não é como nós. Não me parece que ele está de mim, mas dos anjos. Os Elohim brilhando ali em UFO, 5. Os hebreus emprestaram o conceito de Elohim dos antigos sumérios, que os viam como os proprietários da humanidade e os seus observadores. Como o famoso historiador maçônico general Albert Peake observou o imoral e dorma, o Elohim barra Vacher serão vistos como hostes do céu, que viajam entre os mundos e as mensagens que transportam. Seu líder, Yav Elohim, pode ser traduzido como líder do resplandecentes. No testamento de Anrão descoberto no meio do mar morto, temos um vislumbre do que esses resplandecentes parecia uma vez que caiu fora de graça pela busca do prazer e sucumbir à luxúria para as filhas dos homens. Perguntei-lhes, quem é você, que você ficam autorizados em cima de mim? Eles me respondeu, temos sido habilitada e reinar sobre toda a humanidade. Eles disseram-me, qual de nós você escolhe para governar você? Ergui os olhos e olhou. Um deles era aterrorizante em sua aparência, como uma serpente, seu manto muito colorido, mas muito escuro. E eu olhei novamente, e em sua aparência, sua cara como uma víbora, e vestindo sobremaneira, e todos os olhos, eu respondi-lhe, este Vatxer, quem é ele? Ele me respondeu, este Vatxer, e seus três nomes são Belial e Príncipe das Trevas e Rei do Mal. Não está claro o que fez os Vatxers originais, os Brilhantes, abandonar seu projeto de estimação para as mãos de seus irmãos caídos em forma reptiliana. Mas as duas categorias de entidades avançadas compartilham uma origem comum, como os engenheiros da humanidade. Os Elohim brilhando ali em UFO, sete temido como a personificação da própria destruição, as serpentes brilhantes estabeleceu-se como novos proprietários da humanidade. Sua influência está presente na mitologia de culturas de todo o mundo. A lenda mesoamericana de Votan fala de um ser poderoso serpente que veio em frente ao Mar Grande. Ele próprio um observador, Votan era um descendente da raça de Khan, que é desconfortavelmente perto de Canaã, como sugerido por Zélia Nutal em papéis do Museu Piabode. Conhecido como os sacerdotes serpente original, esses cananeus são rotineiramente mencionado em conjunto com os Brilhantes e foram ministros fervorosos dos seres reptilianos. É interessante notar que a palavra Maia Khan significa serpente, como em Kukukam, a serpente emplumada. A palavra sumeriana Khan ou Deskotish pode significar o mesmo conceito. O deus romano do fogo, Vulcano é uma construção do babilônico Vú, fogo, e Khan, serpente, mais uma prova da influência global dos observadores de répteis. Cuidado para tentar outra. Vaticano, talvez. Vates é a forma genitiva de Vates, ou seja, vidente ou profeta em latim. Uau! O epicentro do mundo cristão, é um lugar da profecia de réptil. Na Bíblia encontramos uma referência para os brilhantes como os vigilantes, como aparecendo com o pai de Moisés Anhram. E apareceu dois homens muito altos, como eu nunca vi na Terra. E os seus rostos brilhou como o sol, e seus olhos eram como lâmpadas acesas, e fogo diante de seus lábios. Seu vestido tinha a aparência de penas, roxo, suas asas eram mais brilhantes do que o ouro, as mãos mais branco do que a neve. Eles ficaram à frente da minha cama e chama pelo meu nome. Além disso, uma antiga escritura hebraica fala do nascimento de Noé, como sendo uma descendência dos resplandecentes. E depois de alguns dias o meu filho, Metuzelak, tomou uma esposa de seu filho Amek, e ela ficou grávida dele e lhe deu um filho. E seu corpo era branco como a neve e vermelho como uma rosa, o cabelo da sua cabeça como brancos como lã e sua dendema longos cabelos crespos belo. E quanto a seus olhos, quando ele abriu-lhes toda a casa brilhava como o sol brilhante. E seu pai, Lameque tinha medo dele fugiu e foi para Metuzelak seu pai, e ele disse-lhe, gerei um filho estranho. Ele não é como um ser humano, normal, mas ele se parece com os filhos dos anjos do céu para mim, sua forma é diferente e ele não é como nós. Não me parece que ele está de mim, mas dos anjos. Os hebreus emprestado o conceito de Elohim dos antigos sumérios, que os viam como os proprietários da humanidade e os seus observadores. Como o famoso historiador maçônico general Albert Picke observou o imoral e dorma, o Elohim barra Vacher serão vistos como hostes do céu, que viajam entre os mundos e as mensagens que transportam. Seu líder, Yavê Elohim, pode ser traduzido como líder do resplandecentes. No testamento de Anrão descoberto no meio do mar morto, temos um vislumbre do que esses resplandecentes parecia uma vez que caiu fora de graça pela busca do prazer e sucumbir à luxúria para as filhas dos homens. Perguntei-lhes, quem é você, que você ficam autorizados em cima de mim? Eles me respondeu, temos sido habilitada e reinar sobre toda a humanidade. Eles disseram-me, qual de nós você escolhe para governar você? Ergui os olhos e olhou. Um deles era aterrorizante em sua aparência, como uma serpente, seu manto muito colorido, mas muito escuro. E eu olhei novamente, e em sua aparência, sua cara como uma víbora, e vestindo sobremaneira, e todos os olhos, eu respondi-lhe, este Vatxer, quem é ele? Ele me respondeu, este Vatxer, e seus três nomes são Belial e Príncipe das Trevas e Rei do Mal. Observadores, não está claro o que fez os Vatxers originais, os brilhantes abandonar seu projeto de estimação para as mãos de seus irmãos caídos em forma reptiliana. Mas as duas categorias de entidades avançadas compartilham uma origem comum, como os engenheiros da humanidade. Temido como a personificação da própria destruição, as serpentes brilhantes estabeleceu-se como novos proprietários da humanidade. Sua influência está presente na mitologia de culturas de todo o mundo. A lenda meso-americana de Votan fala de um ser poderoso serpente que veio em frente ao Mar Grande. Ele próprio um observador, Votan era um descendente da raça de Khan, que é desconfortavelmente perto de Canaã, como sugerido por Zélia Nutal em papéis do Museu Piabode. Conhecido como os sacerdotes serpente original, esses cananeus são rotineiramente mencionado em conjunto com os brilhantes e foram ministros fervorosos dos seres reptilianos. É interessante notar que a palavra Maia Khan significa serpente, como em Kukukam, a serpente emplumada. A palavra sumeriana Khan ou Deskotish pode significar o mesmo conceito. O deus romano do fogo, Vulcano, é uma construção do babilônico Vú, fogo, e Khan, serpente, mais uma prova da influência global dos observadores de répteis. Cuidado para tentar outra. Vaticano, talvez. Vates é a forma genitiva de Vates, ou seja, vidente ou profeta em latim. Uau! O epicentro do mundo cristão, um lugar da profecia de réptil.